salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e bora fazer o evento sazonal que tem no super 7 aqui fernando lixo olha só o que tem pra gente fazer aqui ó a gente só vai poder pegar o audi e tron e a maquilarem depois que a gente fazer no mínimo até o inverno né vamos ver primeiro aqui o que tem na loja do fosso então tem o koenigsegg ccgt que vale a pena né esse carro aqui não vende na loja beleza gente vamos fazer aqui essa placa de perigo primeiramente tem que ser com carro s2 qualquer um mano esse aqui é o zonda r tá gente pagando zonda r classe s2 tonagem compartilhada qual que é o próximo aqui meu considerado radar de velocidade vamos lá e bota a segunda marcha nele tá coloca a segunda marcha no rimac e só acelera a tornais do rimac tá compartilhada agora a gente tem o que para fazer aqui são as corridas né vamos fazer essas corridas aqui que são bastante e olha aqui colossus e são cinco corridas né eu vou fazer as menores eu só vou editar as memórias as menores né para colossus eu vou utilizar 812 mano próxima corrida aqui é a né colossus né grandona mais não vamos lá classe a mesmo bora entrar no evento tá compartilhada o mustang para colossus que eu não vou postar tá compartilhada ferrari f12 tdf já que tá falando que frio demais é ruim ah eu não sei gente não depende da quantidade de frio né pô é frio demais é meio chato né mas eu acho que mais chato do que o frio é o calor oi king meu deus eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que mais chato do que o frio não vamos lá que vocês preferem frio demais ou calor demais eu prefiro frio demais para mim a temperatura ideal sensação térmica de 20 vai mas para você ter uma sensação térmica de 20 graus um xbox series s dentro do seu quarto precisa estar menos 5 graus lá fora e aí o bicho que esquenta a 18 graus é muito bom é 20 graus é de boa 20 graus é de boa agora se for bater frio demais ou calor demais eu prefiro frio demais é gasta energia pra caramba né que tem que tomar banho na água torrando tem que tomar banho na água sapecando nossa a colossus é chata hein colossus é mais chata que golias vamos ver se esse evento sazonal a gente não vai ter nenhum bug né e o novo mustangão eu achei ele bonito achei bonito ele deve chegar aqui no brasil na casa dos 700 mil 800 mil esse novo mustang eu prefiro o porsche o mustang é um carro pra quem gosta é um nicho né pra quem gosta de musk ou moderno eu prefiro o porsche vamos ver o próximo evento aqui meu considerado vamos ver esse aqui ó pelo amor de deus S2 S1 pelo menos vamos lá bora entrar aqui nesse evento aqui gente ó esses carros aqui são com a tonagem compartilhada em eu vou com a ferra vamos lá acelera olha o carro elétrico legal ficou parado lá atrás será que o áudio elétrico vai ser bom? tomara que seja bom e esse carro aqui que não tem sombra aquele carro ali não tem sombra até hoje força meu deus 30 30 Haano 30 anos 30 anos Vamos lá. Hoje à noite eu acho que vou fazer o sazonal para o jogador. Estou pensando aqui e acho que vou fazer. Hoje eu falei para o Igão fazer um vídeo com o Golf. O Golf novo que chegou com o body kit. Ele tem um designer de Need for Speed e eu lembrei do Igão. Igão. Você já testou ele ali, Jesus? Agora o Velocity eu achei ruim, não gostei não. O LG também tem que fazer. O LG é do Need for Speed. O LG é isso. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Esse evento aqui foi de três corridas, não foi de cinco não. Ó, a gente já ganhou o Bentley. A gente já ganhou o Bentley e a gente já fez aqui 20 pontos, né? Ou seja, falta 60 pontos para a gente pegar o Audi e Tron. Vamos ver aqui o próximo evento aqui, ó. Tem esse aqui agora. Fala para mim que é esse dois. É, ah, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. Ó, tem Macerati, tem o Aston March, tem BMW, tem Jaguar. Tá tudo compartilhado, bora. Bora, bora, bora. Nós vamos de M8. Nós vamos de M8. Olha, M6. M6, né? Esse aqui vira muito. Isso aqui é pesado. O Fosia deveria ter algo que tirasse mais o peso do carro. Ai, ai, ai. O Sput aqui é noiadão, velho. Noiadão. É um carro pesado. Dá para... Você anda com ele e você sente que o carro é pesado. Agora, Jaguar. Não sou muito fã de Jaguar, não. Já fui fã daquele F-Type. Não é meu carro favorito, não. É, o Jaguar e o Silvé é bonito mesmo. Eu achei ele bonitão. Tem um cara ali perto de casa que ele tem. Branco, né? Todo mundo aqui em Goiânia gosta de carro branco. O pessoal aqui só compra carro branco. Se você comprar vermelho aqui em Goiânia, um carro, o pessoal vai falar que você não é de Goiânia. Ih, esse cara não é de Goiânia. Ele comprou lá esse carro em São Paulo. O pessoal vai falar de jeito. Vamos ver aqui, tem mais uma... Ah, Glória. Acabou as corridas. Caça o tesouro. Qual que é a pista? Encontre o tesouro? Ué, é só isso? Ó, tá bem aqui, ó. É só para encontrar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Do lado do Apex. Do lado do Apex. De frente a casinha aqui, ó. Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu considerado. É para a gente fotografar R500 lá no posto do Horizon Apex. Aqui, ó. Posto do Horizon Apex. Beleza, beleza, beleza. Começou no Horizon 3, a playlist. Horizon 3. Quem lembrei, quem fez o primeiro evento sazonal do Forza? Eu fiz o primeiro. Só que eu não gravei, burro. Vamos ver o próximo aqui, é... Ah, isso aqui é lá. Ah, tem aqui, ó. Rivais mensais. Vamos fazer aqui o rival mensal para a gente testar esse Audi, né? Ele é classe A768, mano. Eu senti que o carro é leve, hein? Eu sinto que o carro é leve. E que vira muito. Manobra é boa, manobra é boa. Nossa, mas é lindeza, hein? É lindeza, hein? Muito bonito, cara. Muito bonitão. Tamo junto. Ele é bonitão, viu? Semana que vem nós pegamos ele. Vamos ver aqui, tem mais um rivais mensais aqui. Agora é com o E-Tron. Bora, bora, bora. O Volkswagen Jetta é o Jetta, gente. Nossa, ele é muito bonito, hein? Olha, ele tem a primeira e segunda marcha, esse carro. Mano, por que que não coloca? Ah, só para ter barulho. Bota o motorzinho 1.0 aqui, uai. Só para ter um barulhinho, pô. 1.0 aí, o elétrico ajuda a empurrar. Aí chega aqui no Fosso, nós troca 1.0 por um V8, pronto. Aquele Audi, naquela BMW 8. Eu achava que ela era... Ela é híbrida, né? Ela não é 100% elétrica, porque ela sempre pode trocar o motor. Eu achava que ela era full elétrica. Esse é bonito, hein, cara? Esse carro é bonito. Qual que é o próximo aqui agora? Deixa eu ver. Eu acho que agora são as corridas, né? São as corridas, meu brother. Vamos correr nessa corrida aqui, ó. Encontrar a equipe. Ó, tem Audi U4 aqui. E tem essa BMW aqui também, ó. Bora! Ó, até o carro elétrico lá dá para correr aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Essa Mercedes aí, ela não tampou. Ela tá muito ruim. E aí, ela tá muito ruim. Tem mais uma volta? O desenvolvedor do FOSA diz que a janela de lançamento do FOSA ainda tá prevista para o mês de março até julho. Agora, eu tô na dúvida. Será que eles vão lançar mesmo até julho ou eles vão anunciar? Rapaz, se chegar mês de julho e esses caras vão... Ah, a gente vai lançar em outubro. Eu acho que a galera vai ficar muito chateada. Eles vão testar se o jogo tá bugado. Eles vão ver se o jogo tem bugs. Mas, a partir do final do ano agora, eles vão começar os testes de afinação, que eles sabem. Pra ver se tem algum erro. Pra ser corrigido. Antes do lançamento. Coisa que o Horizon não fez, né? O Horizon não testou. Porque o tanto de bug que veio nesse jogo no lançamento, pelo amor de Deus. Esse jogo não era pra... Era pra gente tá jogando Horizon 4 ainda. Ó, vamos fazer agora o Forza Tom. Obtém e dirige uma KTM Box. Bora, adquirimos aqui a KTM Box. Eu espero, viu, Forza, que você funcione. Agora, a gente tem que fazer... Ganha um total de 12 estrelas de radar de velocidade. 12 estrelas? Escolhe o radar seu preferido. Eu vou nesse aqui. É, eu vou ficar fazendo esse aqui até aparecer a mensagenzinha de 12 estrelas, né? E radar. Aí você escolhe o que você mais gosta aí, tá? Vamos ver o próximo aqui agora, que a gente já fez o radar. Agora ganha 5 habilidades aéreas. Ah, é só a gente ir lá nas dunas blancas, né? É só a gente ir lá nas dunas blancas e ficar pulando aqui e saltitando. Voo, voo. Um monte de voo, ó. Boa, boa. Boa, boa. Aí, ó. Já deu, já deu, já deu. Ai! Easy, easy. É a última aqui, ó. Alcance a vitória em uma corrida de estrada. Eu vou fazer esse circuito aqui, ó. Bora. Bora entrar aqui. Pera aí. Aperta Y aí pra mudar, né? Aí é só criar um evento. Eu vou criar um evento aqui pra ficar bem mais sácil, né? Classe S1, esse carro. Beleza. Vou colocar nível turista. Uma volta só. Beleza. Vamos lá. É só isso. Publicar e entrar no evento. Vamos lá. Eu fiz a prova com a BMW, que é do evento sazonal. Mas tem o Audi RS6, aquela perua, sabe? Eu acho que é o RS6 ele. RS6 Avanti. Tem também RS7, classe A. Tem BMW, M4. Deu um monte de carro aí que dá pra você fazer. Dá pra fazer ainda com o RS6 Sedan. Esse aí eu não fiz ainda, esse carro. Ele é bom na classe A. E vamos fazer ele. Bora, bora, bora. Espero que corrida de circuito conta nesse evento. Vamos ver se esse carro aqui tá compartilhado atualmente pra galera. Já tem o Mbox. Boa, 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 boa. RS4, né? RS4. É isso mesmo. Mano, terminamos aqui o evento sazonal. Beleza? Só ficou uns eventinhos bobos aqui. Quem comprar o Overclock me marca lá no Instagram. E me marca certinho, viu? O menino comprou o Overclock e marcou outra pessoa. Que não fui eu que ele marcou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.